Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de anatomia do iNerd. Neste vídeo falaremos sobre articulações, onde iremos recordar os seus principais componentes, bem como a sua classificação. Uma articulação é um conjunto de estruturas que permite a união entre duas ou mais superfícies, ósseas ou cartilagíneas. É importante conhecer cada um dos componentes deste conjunto, na medida em que pode ser fonte de patologia, por exemplo, traumática, degenerativa ou autoimune. As superfícies articulares nem sempre são congruentes. Por exemplo, na articulação do joelho, é necessário o auxílio de estruturas fibrocartilaginosas, os meniscos interarticulares, para garantir um ajuste correto. Para assegurar a integridade das estruturas envolvidas nas articulações móveis, existem meios de união, que incluem a cápsula, os ligamentos e os músculos periarticulares. A cápsula é uma manga fibrosa que se insere no contorno da articulação e é tanto mais tensa quanto maior amplitude de movimento que a articulação produz. A capsulite é um processo inflamatório, geralmente acompanhado de dor e diminuição progressiva da mobilidade. Pode ter uma causa traumática ou outra. Os ligamentos capsulares são os que resultam de um espessamento da cápsula e constituem reforço, como no caso do ligamento anular do cotovelo. Os ligamentos à distância, por outro lado, são estruturalmente independentes da cápsula, como a corda oblíqua, e são limitantes dos movimentos da articulação. Os músculos periarticulares são essenciais para a estabilidade da articulação e, naturalmente, também os responsáveis pela execução dos movimentos. A sua importância é tal que, por vez a reabilitação articular, inclui o fortalecimento muscular. A membrana sinovial é uma serosa que reveste duplamente a face interior da cápsula articular, principalmente das chamadas grandes articulações, o ombro, o cotovelo, a anca ou o joelho. Produz líquido sinovial que facilita o deslizamento das superfícies articulares e assegura a nutrição de algumas cartilagens que têm um suprimento sanguíneo limitado. As articulações podem ser divididas em móveis ou imóveis. As móveis, diartroses ou articulações sinoviais permitem executar movimentos amplos. As suas superfícies articulares encontram-se revestidas por cartilagem articular. Dependendo da forma das superfícies articulares, as diartroses classificam-se como Arturodias, quando ambas as superfícies são lisas, permitindo geralmente pequenos movimentos, como ocorre na articulação acromaclavicular na região do ombro. Troca artroses, quando são cilíndricas e permitem que as estruturas se movam num eixo de rotação, como ocorre na articulação radiocubital superior. Troca artroses ou gínglimos, quando os movimentos ocorrem num único plano, orientado por um fluxo transversal com forma de roldana, como é o caso da flexão e extensão do cotovelo, condicionadas pela união da troca lumoral com o decúbito. En artroses, com superfícies articulares esféricas, que produzem movimentos de grande amplitude, como no caso do ombro ou da anca. Condilar artroses ou elipsoides, quando permitem flexão e extensão, além da abdução e adoção, portanto, um movimento biaxial em que geralmente um dos eixos tem mais amplitude do que o outro. Se pensares no punho, percebes que a flexão e extensão têm mais amplitude do que a adoção, que é próxima da linha média, e a abdução, o movimento contrário. E, finalmente, as FIP artroses, quando existe o encaixe recíproco. Este é um movimento que também ocorre em dois planos. Repara no movimento do polegar, para cima e para baixo, para a frente e para trás. As articulações imóveis, sinartroses, estão unidas por tecido conjuntivo cartilagínio ou fibroso, que realizam pouco ou nenhum movimento. As sinartroses fibrosas subdividem-se em suturas existentes entre os ossos do crânio e que vão encerrando progressivamente as fontanelas, estes espaços que vão fechando, normalmente, até aos dois anos de idade. As gonfoses, entre cada dente e o respectivo alvéolo. As sinartroses cartilagíneas permitem algum movimento e são denominadas sincondroses, quando dois ossos permanecem separados por uma camada de cartilagem e alina que acaba por ossificar, como ocorre entre o esterno e as cartilagens, ou sínfices, quando dois ossos se encontram unidos por fibra ou cartilagem, como ocorre entre as vértebras, constituindo articulações fortes, que dão à coluna vertebral também alguma flexibilidade. E chegámos ao fim de mais um vídeo de anatomia. Esperemos que agora se sintam mais confiantes na classificação das articulações e também vos convidamos para assistir ao nosso próximo vídeo sobre a articulação temporomandibular. Bom estudo e até à próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma